Lugar de criminoso? É na rua! Afinal de contas, o Lula vetou o projeto e manteve a saídinha de presos para visita a familiares. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né, quem aí se lembra que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, você restringir a saídinha de um condenado, de um preso, violaria o princípio da dignidade humana. Eu sei que isso é absurdo, afinal de contas, a vítima do crime que aquele cara cometeu, ele sim teve violado o princípio da dignidade humana. Só que no Brasil os valores são todos invertidos. O que acontece? Esse projeto, ele já foi aprovado, né, inclusive no mês passado, no Senado Federal e na Câmara Federal, com ampla maioria dos votos. Ou seja, os parlamentares queriam sim restringir esse direito. Afinal de contas, no Brasil, um a cada 20 presos são beneficiados por esse direito, eles acabam não retornando ao sistema prisional. Então vale a gente acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas provavelmente esse veto do presidente Lula será derrubado. Na saídinha do Natal do ano passado, 52 mil detentos tiveram esse benefício. E 2,6 mil deles não retornaram às celas. E quem é que se lembra do policial militar lá de Minas Gerais? O Roger Dias da Cunha, que foi morto por um cara que era beneficiado dessa saídinha. Ou seja, se o cara estivesse na prisão cumprindo devidamente sua pena, uma pessoa inocente estaria viva até hoje.